e fala aí rapaziada do canal galera entrei em outro aplicativo de entrega dessa vez foi o Uberlites entrei aqui no aplicativo atuativo aqui para pegar corrida e por que que tá zero aqui era para estar 350 viagem concluído por que que tá 350 últimas entrega porque que é de ontem aqui já é de hoje tá aí galera ontem na Uber eu fiz só uma entrega e a taxa aí ó R$3,50 ô meu Deus do céu mais baixo do que a RAP tô agora com os dois né RAP e Uber RAP e Uber e é uma alternativa né porque a pessoa tem que se a Uber tiver ruim pergunta RAP se a RAP tiver ruim pega um da Uber e é assim que a gente caminha para frente né galera a ver se tem alguma promoção não tem tal pronto galera tô aí na Uber vou fazer uns vídeos também da Uber tá pra vocês ver aí